Na noite de sábado pra domingo, um temporal também causou transtornos em outro município do Vale do Rio Doce. Tá aí na tela, Engenheiro Caldas. O distrito de Divino do Traíra também foi atingido e amanheceu com ruas e casas alagadas. Quero deixar um abraço especial à turma lá de Divino do Traíra, tá? Nós temos uma audiência espetacular. Estive nesse distrito no ano passado, no fimzinho do ano passado. Fui muito bem recebido lá, sinal da TV Leste operando na alta lá. É, que tudo passe rápido aí, né? Com vocês aí. É, o aguaceiro que cai, né? É, cai muita água num curto espaço de tempo numa mesma região, né? E não tem vazão, né? Não tem córrego que aguenta fazer esse transbordo dessa água toda e fica aí inundado. Aí, junte-se a isso, um tupimento de bueiros, né? Folhas que caem, esse frasco de refrigerante. Pedaço de sofá, pedaço de cama, televisão, orquestro, jogada. Não tô dizendo que é o caso aí, né? Mas normalmente acontece. Sacola de supermercado, né? Como que tem, né? Muito lixo. E o povo arriscando lá. Mas com a caminhonetona dá pra ir. Não vai não, não vai não. É.